O vídeo mostra o governador em uma praia de Iriri. A repercussão foi tanta que o governador decidiu se pronunciar sobre o caso e garantiu que segue tudo o que orienta a sociedade. Vocês sabem, eu gosto de praticar atividade física. No final de semana em que eu não tenho uma agenda oficial, muitas vezes eu me desloco de fato para Iriri, fico lá com a minha família e faço atividade física cedo e dou um mergulho cedo também. Era um pouco mais de oito horas da manhã, quando fui dar meu mergulho após a minha atividade física, num local que tinha pouca gente, sem nenhuma aglomeração, com distanciamento, um ambiente seguro, que é o que nós estamos passando de orientação para a sociedade capixaba e é o que eu sigo também. Nós não estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa, literalmente, como fizemos na primeira fase da doença, agora é manter distanciamento, usar máscara, se for fazer atividade física, faça um local sem aglomeração, se for numa praia, faça uma praia, uma praia que não tem aglomeração. Essa é a nossa orientação, foi isso que eu fiz. Obrigado a vocês que estão colaborando com esse trabalho. Obrigado.